Na noite desta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou lei que cria normas para convênios entre o poder público e organizações da sociedade civil. As contratações terão de passar por seleção pública e as organizações conveniadas não podem ter contas rejeitadas nos últimos cinco anos. Como já foi aprovada no Senado, a proposta segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Com a nova lei, as organizações da sociedade civil poderão manter um relacionamento mais transparente com o poder público. Atualmente, as entidades são acusadas de favorecimento nos convênios firmados e muitas vezes sofrem um processo de criminalização por parte da opinião pública. Muda a relação do Estado, do governo brasileiro com as organizações da sociedade civil. Porque hoje, da forma como ela está, através de convênios, isso está fazendo fechar nossas organizações. Com a regulamentação, as organizações também terão uma nova nomenclatura, OSC ou OSC. O termo ONG definitivamente não será mais utilizado. A questão é que não existe na legislação brasileira o termo ONG. Existe associação, existe cooperativa e existem fundações. Organizações. O ONG é, vem depois da ditadura, as organizações que se organizaram no campo dos direitos. Mas nós somos organizações de fato da sociedade civil.